Oração aos antepassados por Bert Hellinger Gratidão, queridos pais, avós e demais ancestrais por terem tecido o meu caminho. Imensa gratidão pela imensidão dos seus sonhos, que de alguma forma são hoje a minha realidade. A partir desse ponto, e com muito amor, dou luz à tristeza que houve nas gerações passadas. Dou luz à raiva, às partidas prematuras, aos nomes não ditos, aos destinos trágicos. Dou luz à flecha que cortou caminhos e tornou a calçada mais fácil para nós. Dou luz à alegria, às histórias repetidas várias vezes. Dou luz ao não dito e aos segredos de família. Dou luz às histórias de violência e ruptura entre casais, pais e filhos, e entre irmãos, e que seja o tempo e o amor que volte a unir. Dou luz a todas as memórias de limitação e pobreza, a todas as crenças, a todas as crenças desestruturantes e negativas que permeiam o meu sistema familiar. Que todas as gerações passadas e futuras sejam agora, nesse instante, cobertas com um arco-íris de luzes que curem e restaurem o corpo, a alma e todos os relacionamentos. Que a força e a bênção de cada geração alcance sempre e inunde a geração seguinte. Assim seja e assim é. Legenda por Sônia Ruberti